O que é isso? Tem alguém que se acostuma Todo dia alguém passava ali Jogava uma edição para o batimento Qual é o problema disso? É que ele vai se acostumando com isso Qual é o problema disso? É que a gente vai se acostumando com uma luz de miséria A gente vai se acostumando com pouco E eu vim profetizar para ver Que Deus tem coisas infinitamente Maior para a tua vida E para a tua história Eu vim pregar para alguém do melhor tempo Da tua vida ainda E está por vir Alguém está levantando a mão para receber Essa palavra Vim pregar para alguém Se prepara para viver O melhor tempo Aleluia 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 Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, gente Aleluia Tem gente aqui que era para dar uma coisa mais maior Mas a gente vai se acostumando Meu Deus A gente vai se adaptar ano A gente vai se adaptando Tocar uma esmola Tocar um pouco O que vai acontecer Aí o canão está bom A gente vai se acostumando com isso Todo dia alguém passa Jogar para a mulher Embaixo de Deus foi se acostumando Contou que aquele mundo Que Deus tem para a tua vida Que Deus tem para a tua história É muito maior Que é tudo Que você já viveu A gente não pode se adaptar E se acostumar E se acomodar com coisas Eu vim ser profeta para alguém aqui Eu vim dizer que essa noite Mexer contigo e te atacar No lugar da tua comandidade Ele está acostumado Só com isso aqui Só que ele é grande uma da glória Porque ele era tão bom de ouvir Ele estava acostumado com o barulho Que chegou um dia que ele começou a ouvir Um barulho diferente Vamos falar de você Ele falou um barulho que não era de moeda Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de paz Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército Ele falou um barulho que não era de exército eu não sei qual é a notícia que tá aqui na minha cabeça mas eu tava em Gênesis, vamos dar notícia eu vou mudar o diagnóstico médico eu vou mudar o relatório de advogado eu vou dar o pregão pra quem tem glória a Deus, aleluia 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 pega a mão de alguém, pega sacudida nesse pé ajuda a pegar alguém, pega sacudida a notícia vai mudar vai mudar balança ele é o barulho, vai mudar eu recebo essa palavra quem tem, quem tem, quem tem, quem tem eu vou mudar o negócio pra quem tem glória a Deus é maracané glória eu tô sentindo Deus aqui o barulho vai mudar de repente ele começa o barulho glória dessa vez não é barulho, tipo é meu Deus porque tem gente que te conhece para os fracassos da vida tem gente que te conhece para quem que deu errado a mulher que o marido deixou a mãe do viciado olha lá, só tem gente que se empregada alguém que só conhece é o fracasso mas eu estou dizendo eu tô mudando a notícia que eu respeito eu tô mudando a notícia a respeito da tua casa eu tô mudando a repugada porque eu tô sentindo toda essa palavra eu tô mudando a ralepat uma cambrota eu tô mudando a manhã eu tô mudando a dina se você reflete na capa propícia ela se você reflete na capa é atreveram gente que o barulho era tão diferente o barulho é tão diferente que chamou atenção no ceb Ao ponto De ele perguntar Gente, o que está acontecendo aí? O barulho é esse Alguém vai dar o relatório E vai dizer É Jesus De casa Ele está passando Agora olha o caminho Porque eu passo a pregar Que agora precisa provocar alguma coisa Ele diz para ele Jesus de Nazaré está passando Quando ele escuta Que Jesus está passando A Bíblia diz Que ele põe a evitar Qual é o pedido dele? Jesus Filho de Davi Filho de Davi Só que me responde Por bondade Apresentaram para ele quem? Jesus de Nazaré Apresentaram Jesus de onde? Apresentaram Jesus de Nazaré Ele que é teu filho de? Davi Aleluia Quando eu vi isso aqui Os céus acendeu Alguém Qualquer irmãos Olhem para cá Qualquer lugar que eu chego Se alguém me diga Pastor eu levou Me identifica na hora Eu sei Por que? Por que? Se você for qualquer rede social Minha Está lá Eu levanto Pronto Né? Sabe quem é? Agora quando fala um nome completo É só gente que tem acesso a mim É só gente que é perto E geralmente é esposa ou mãe E geralmente com raiva Eu nunca falo um nome completo de boa Mas e alguém que tem acesso Alguém que tem intimidade Olha para cá Apresentaram para ele Jesus de Nazaré Mas quando ele grita Ele não grita quem está apresentando Ele grita Jesus filho E Davi Quando eu vi isso aqui Eu perguntei Deus porque é que esse homem gritou Filho de Davi E aí eu fui pesquisar na Bíblia Sabe o que eu descobri? Ninguém Vou falar de novo Ninguém No Novo Testamento Havia chamado Jesus até então De filho de Davi Ninguém A única menção Profeta Isso aí vai dizer Filho de Davi Da raiva e recebe O filho de Davi A única menção Filho de Davi Está no verso Está mesmo Profetizado por um profeta Nesse ano O Novo Testamento Não tem Aí eu perguntei Deus porque é que esse homem Grita onde ninguém grita Esse homem faz O que ninguém faz Escuta isso aqui Isso aqui é tremendo Gente E aí Deus Para mim Nesse novo texto E eu fui ler O versículo 46 Presta atenção Versículo 46 Que se foram eles Que eram Jericó Filho Olha o que o texto diz Quando ele Ele saia Quando ele O que gente Quando ele O que gente Olha pra cá Pega isso aqui Porque você vai achar Que a gente vai lá Daqui a pouco O texto diz Que Jesus Está saindo E embora De Jericó Deixa eu te dar Uma instrução bíblica Por que Jericó É uma cidade Considerada Amaldiçoada Depois que Josué Amaldiçoou Jericó Os mudos Vão derrubar Josué Amaldiçoou Ninguém havia Quebrado A maldição De Josué Por que Porque dentro De uma lei Profética Só podia Quebrar A maldição A profecia De um profeta Um profeta Que fosse maior Do que quem Amaldiçoou Então ninguém Tinha coragem Porque Josué Diz Maldita Serás tu Jericó Maldita Serás O teu Maldito Será Reconstruir Então Jericó Maior Na cidade Maldita Agora Olha pra cá Jesus Desce Pra Jericó Jesus Entra E na Trata Ele cura Um cego O estal Na Jericó Deve A maldição De Josué Jesus Está saindo Jesus Está indo Embora De Jericó Quando bate Meu grita O que ninguém Nunca gritou Jesus Por que Passou Porque Entendeu Isso aqui Que eu estou Pregando pra vocês Ele entende O que a gente Precisa entender Hoje Ele entende Dizer Esse dia Não é um dia Qualquer Se Jesus Está passando Aqui hoje Eu tiro a minha Outra Ele entende Que se Jesus Está passando Eu não posso Agir de qualquer maneira Se Jesus Está passando Eu não posso Ser diferente Alguém Vai receber Essa palavra Se Jesus Está passando Eu não posso 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 Me dar Para dar Agora Em Deus E Mas Sabe A palavra O nosso Problema É que A gente Entra Num ambiente Como esse E a gente Aja como se Fosse Só mais Um dia É só Mais um Pulto E pelo amor De Deus Você precisa Entrar Aquelas portas Para cá Dizendo Hoje É o dia Da minha Outra De eternidade Você não pode Entrar No outro Esforço Tudo Qualquer Quando você Entra Você tem Que dizer Tem que Ser hoje Você tem Que entrar No tudo Dizendo Quem sabe É hoje Que Jesus Abra a porta Quem sabe É hoje Que o lugar Acontece Quem sabe É hoje Que a gente Libera os Céus Quem sabe É hoje É por isso Que a gente Não pode Se acostumar Com o sagrado Aí não pode Entrar para cá Dizendo É mais um culto É mais uma noite Não É mais uma noite Se fosse Qualquer outro lugar Aqui não Aqui nós Estamos na presença Que Jesus E Ele vai na casa E Ele vai na casa E Ele vai na presença Eu também Tem glória a Deus A glória a Deus Ó pra cá Martinho Entendeu Pera aí Se Jesus Está passando É minha oportunidade Ele entendeu Se Jesus Está passando Então é hoje Que a minha história É hoje Que eu saio A ver Do caminho É hoje Ele entendeu Que o texto Peraí Jesus Saindo Jesus O que é que Ele pensa O que é que Martinho Eu entendo Que a gente Precisa entender Ele disse Jesus Vamos embora Talvez Eu não tenha Outra chance Ele entende Gente Se eu deixo Se eu deixo Ele embora Talvez Eu não sei Quando Ele Volta aqui Então o que é que Martinho Entendeu Martinho Entendeu Tem que ser Hoje Vou falar Vou falar aqui Não para mim Martinho Entendeu Dizendo Tem que ser Hoje Vai para mim E vai para mim Sim É hoje O que é que A prova É essa noite Abaço Essa palavra Fulano Não é para fulano Eu aprendi Que Deus Fala com quem Está presente O que é que O negócio É contido E é hoje É hoje O que é que Martinho Entendeu E pega isso aqui Para a gente Já lá Martinho Entendeu O que Se hoje É o dia Da minha oportunidade Eu preciso Fazer A diferença Vou falar de novo Para alguém Sabe qual é o nosso problema Qual é o pastor A gente faz as mesmas coisas E quer resultado diferente Lá vai Se não dá para dar glória a Deus Não traia a época Dá certo Mas todas as vezes Que você fizer as mesmas coisas Você terá os mesmos resultados A gente chega na igreja No mesmo horário A gente canta os mesmos A gente senta No mesmo lugar Aqui eu acho Que o creme Não tem isso não Mas tem igreja por aí O irmão senta lá E se alguém Senta ali E sabe Que é o meu lugar Tem 10 anos Que você Olha aí Verdade É Tem muito mais Daquela lugar Daquela igreja E se alguém Sentar lá Daquela problema Esse Senta no mesmo lugar Aqui com o mesmo Chega no mesmo horário Faz as mesmas coisas Quer ver o glória a Deus Sumir agora Entrega a mesma oferta A todo mundo Olha aí Parece que a gota de dois Converteu Você só traz É para a igreja Virou grande Agora Faz a mesma coisa Aí quando Deus Derrama a cara dele Ele olha E Jesus Faz algo Para ele Na minha vida É nunca Deus muda Não é nunca Nada muda Se você é primeiro Não dá Eu vim pregar para mim Que Deus vai te dar um santo Para fazer a diferença Ainda nesse Eu vim pregar para mim Que Deus vai te dar um santo Para fazer a diferença Aquilo que a tua casa Não viveu Aquilo que a tua família Não viveu Aquilo que o gente Em sua volta Ainda não viveu Eu vou ratizar O que está escrito A bruto de olhos Não viveu O mundo não viveu A penetração Não viveu É o que Deus tem Preparado Para a tua vida É o que Deus tem Preparado Para a tua história É o que Deus tem Preparado É o que Deus tem É o que Deus tem É o que Deus tem O nosso só Para fazer a diferença Vai descendo Essa igreja louca O nosso só Para fazer a diferença Vai descendo Essa casa louca Mas como alguém Tem casa Tem um bom casalando E você vai ser Que você tem Vida Em nome Jesus Ele em casa Prospera E você vai prosperar Em nome Jesus Ele em casa Nunca sentou Na cadeira Da faculdade Prepara Deus vai preparar A cadeira Para você A cruz de ninguém Que eu estou Estou perdendo Para quem É o que Deus tem Abre a porta Para a tua história Abre a porta Para a tua história Abre a porta Para a tua história Vai Abre a porta Deixa eu ver o que eu morro Se eu ver o que eu vou Contar Ai Eu amo Eu quero É o que eu Abre a porta Meu paruretor A mão Sou Nova Vai descendo Mão A 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 mão Pra quem tiver essa pela, na perriga, pra quem tiver ou não A gente tem que ganhar essa pela, já vai ser diferente Você vai fazer o que ninguém fez Você vai gravar com ninguém pra dor Você vai cantar como ninguém cantou Você vai pegar como ninguém pegou Você vai chorar como ninguém agora Você vai roper a boca para agora Eu vou esperar você Ele é para levar e profetizar Quem canta não canta mais do mesmo jeito O balcão nova está chegando Quem dança não canta mais do mesmo jeito O balcão nova está chegando Quem serve não serve mais do mesmo jeito O balcão nova está chegando Quem pega não pega mais do mesmo jeito O balcão nova está chegando Está chegando graça Está chegando presença Está chegando som Abre a boca para adorar Abre a boca para a glória A maior Deus é para a glória De poder Em produção de Deus Levante a mão, levante a mão Alguém? O balcão Que bem isso, Liga? Diga Diga O grande 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 E isso é meu Deus Vá para mim, vá para o meu E é meu Deus E não dá para mim Enquanto você declara a cabeça dele Enquanto você declara a cabeça dele Enquanto você declara a cabeça dele Coisas extraordinárias estão acontecendo agora E o mal que está sendo liberado agora Eu não sou para fazer diferença Repara para a direita Pinta lá Pinta lá Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Está descendo a presença de Deus aqui Está descendo a graça e recebendo a presença Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Pinta lá para a ossiga de onde é mal Eu sou o meu quebra-prota-rota hoje. Faz algo diferente hoje. Faz algo diferente hoje. Oh! Devo a cria da galera. Murava a maçã. Carava isso, isso. Oh! Era onde era? Isso, isso. Há uma presença nele aqui. Viva o meu! 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 O que você quer dizer? Vem lá me enxergando, ela amaraçando, é lá, o grande Enquanto ela, que é o meu, o grande Enquanto ela, que é o meu Deus, o coração Vem lá me enxergando, ela amaraçando, é lá, o grande Enquanto ela, que é o meu Deus, o coração Olha pra mim agora, eu vou ser sincero A paz do pastor, a paz não são muito Sabe, tu acha interessante, olha pra cá, a gente encerra Que bateu e gritou que ninguém tinha pintado no Novo Testamento Eu disse pra vocês que a única menção de filho de Davi tinha um velho A sábio que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Jesus parou Porque o céu para pra gente que faz a diferença Jesus parou, mandou chamá-lo Quando chamaram, Jesus perguntou pra ele O que queres que eu te faça? Escute isso aqui Eu fui estudar isso também, sabe o que eu descobri? Ninguém no Novo Testamento também teve essa oportunidade A única vez que ele disse pra mim o que queres que eu te faça Foi com o Salomão, quando sacrificou mil coisas Ele entrou no quarto do Salomão E disse, pode pedir o que quiser Aí o Salomão disse, eu quero sabedoria Sabe o que Jesus está dizendo pra nós? Quando você faz o que ninguém faz, eu te dou aquilo que eu não dei pra ninguém Quando você faz o que ninguém faz, eu libero sobre a tua vida Aquilo que eu não liberei pra ninguém Eu libero, é, tá, calma, santa, raiva Deus está dizendo, o Salomão está vindo sobre essa igreja O Salomão está vindo sobre essa casa Que Deus está dizendo, pode liberando coisas novas aqui Coisas que você ainda não viveu Coisas que você ainda não experimentou Tem carinho da tua Maria Que coisa Meu Deus em nome de Jesus começa a liberar sobre nós Eu vou te amar pros céus Eu oro pela placa de Deus O nome de Jesus Eu profetizo o novo tempo Eu profetizo o novo tempo Pega Jesus E pega sobre nós O céu se está aberto O céu se está aberto O céu se está aberto Sobre meu Eu tentarei O céu se está aberto O grande é o meu Deus Se a parte da bandera só pode ser cobrante E o grande é o meu Deus 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 Aleluia Eu quero pedir aos diários que passaram a surgir nas suas mãos agora Isso Você vai receber esta opção Quero que você aguente só mais um pouquinho aqui a frente Nós vamos orar A nossa oração da fé E isso Você vai receber esta opção E se porventura você chegou aqui nesta noite Com alguma dor pelo seu corpo Se você pode colocar as mãos Você vai colocar a sua mão ungida Aonde está o local desta dor Desta enfermidade Se você não pode colocar Você vai colocar as suas mãos na altura da sua cabeça Hoje é a noite do seu milagre É a noite da sua cura Não há segredo Martimão Ele simplesmente começou a gritar Querido, você não pode ficar calado Você não pode aceitar Que as pessoas Você não pode aceitar que os problemas Você não pode aceitar que a circunstância da vida E peça você de clamar Isso Você que recebeu esta opção Se você pode colocar as suas mãos na altura dessa dor Nessa enfermidade Você vai colocar Talvez a dor que você está sentindo É a dor de cabeça Dor de cabeça de hora marcada Talvez a dor que você chegou aqui sentindo É no estômago Você não sabe o que fazer Mediante essa dor Você já foi Em vários especialistas E nada mudou É a mesma coisa A dor que você está com ela Talvez é a dor dos pés É a dor das mãos Talvez a dor que você está com ela É a dor da alma Talvez algo tenha acompanhado você De geração em geração E isso tem tirado a sua paz Tem tirado a sua alegria Porque chega dia É a mesma coisa O dia vai embora É a mesma coisa Quando chega a noite Você quer descansar Você quer dormir Mas algo tira a sua paz Algo tira a sua paz Nós vamos começar a orar, querido Quero que você continue desligando de tudo lá fora agora Se algum mal Se algum ponto de ilegalidade Que tem tirado a sua alegria Vai cair pro terra nesta noite Isso Eu vou contar de 1 a 3 Você não vai orar agora Pensa nesse problema Pensa no problema que você está vivendo Pensa daqui O que está tirando a sua paz Você tinha tudo para ser uma pessoa feliz Você tinha tudo para ser uma pessoa alegre Você tinha tudo para ter uma saúde boa Mas toda vez você não entende É na mesma hora É no mesmo momento Ela chega e tira a sua alegria Isso Feche seus olhos agora Só os pastores e os diários Que vão ficar de olhos abertos Para poder te resguardar Você mesmo Não se preocupe Inclusive eu quero até Que o pastor Eu me ajudei nessa oração Quero que você agora Pisse em silêncio Você vai pensar Se você quiser chorar, chore Se você quiser entrar, grite Tem pessoas que não A hora que vai ser Tira uma olhada Que você não vai ficar E aí Que você tem que fazer Vamos lá